E vou com a mão à porta, ainda hoje. Oh, mas isso mais 5 anos e já acaba? Sim, mais 5 anos até já estou em inglês de natureza. Pronto. E gosto de estar na Inglaterra? Gosto de lá estar. Sim, é um país que eu estou a aceitar. Não é só por causa do trabalho, também porque estou lá com família já inglesa. Mas se me perguntarem se prefiro estar lá ou prefiro estar em Portugal, prefiro estar aqui. É outro país, não tem nada a ver. Portugal é Portugal. Portugal é Portugal e é um país único. A pena que Portugal não nos oferece o que os outros países nos oferecem. Sim, sim, não nos oferece na questão de economia. Os outros países ainda continuam a estar mais robustos, estão mais fortes em questão economicamente. Não estão na questão de qualidade de vida. Eu considero Portugal um país com muito mais qualidade de vida. Sem dúvida. Não como economicamente, mas em questão de sermos mais felizes e sermos mais hospitaleiros. Portugal é um país muito hospitaleiro. É único. É uma questão de virem e conhecer. É, virem e conhecer. Agora é uma questão de qualidade de vida em Portugal. Agora é uma questão de ganhar dinheiro, ganhar mais algum e ter mais facilidade em encontrar um trabalho. Encontra-se mais noutros países europeus. Por exemplo, no caso da Inglaterra. É o país que eu conheço. Não sei como estará a França. No caso de estar lá a trabalhar em França. Não sei. Depende da zona. Também há zonas. Agora, dificuldades há por todo lado. Problemas há em todo lado. Mas eu preferia estar aqui. E quem sabe um dia ainda venho. Mas Portugal é Portugal. Tanto em comida. Tanto em clima. Há em comida. Aquele macarrãozinho. Clima. Basta tomar um simples café. E é o facto de termos 50% da costa do mar. Sim. Temos mar. Temos praia. Temos isto tudo. É um país diferente. Não é por ser português. Estou agora a acabar. Há países... A Inglaterra também tem os seus encantos. A Inglaterra também tem os seus encantos. Tem as suas localidades bonitas. Tem gente maravilhosa. Tem sítios bonitos em Inglaterra. Gosto de Inglaterra. Gosto da construção das casas. Gosto da simplicidade das casas. De não haver mudações. É muito jardim. A pessoa é muito verde. Gosto dos carros em Inglaterra. Mesmo sendo conduzidos ao contrário. Têm as mesmas máquinas. É possível haver um Ferrari. E a ser conduzido lá direito. E a gente diz assim. E como é que é possível destruir um carro daqueles. E meter um blanco. Não, não. Aquilo é assim. Já sai assim. De fábrica. Não há cá alterações nenhumas. Mas... É alterado na fábrica. Vá. Sim. Exato. Agora. Há o seu encanto também nos outros países. Agora. Se me perguntarem a mim o que é melhor. É Portugal. Isto. Portugal. É Portugal. Não deixa de haver encanto nos outros países também. Mas pronto. Mas é assim. Então é isso. Fica aqui um pequeno vídeo com um amigo que era virtual e agora... Passamos a conhecer-nos. Quem sabe eu vou um dia desse aluno só assim. Chesterfield. Centro de Inglaterra mesmo. É lá de Londres. Eu até posso ter o prazer de te levar a uma localidade perto da cidade onde eu moro. Chesterfield. Que chama-se Morton. Que é mesmo o centro de Inglaterra. É uma questão... Ali é a localidade central. Mas no centro mesmo de Inglaterra. É uma questão de a gente combinar e passa-se lá. É. Então é isso. Fica aqui um vídeozinho. E a gente vai se pedir aqui... Chegar aqui no Tola Mobile com um aperto de mão. E a gente nem os vai ver. Exatamente. Vamos antes de ir embora. Foi um grande prazer da minha parte também. O meu foi um grande prazer. Eu esforcei-me e eu fiz o possível para que este encontro fosse possível. Eu mesmo. Para já ser um guterrâneo meu. Português. E também não estava muito longe de mim. Dependemos da mesma pátria. É. E eu já ser admirador dos vídeos e gostar da forma como ele faz os vídeos. Obrigado. E ter pena de também não poder fazer uns vídeos para a internet. Portanto dou-te os meus parabéns. Mas vai. Ou muito bem ou muito mal que as pessoas pensem. Tens a coragem de fazer vídeos. E tens a coragem de os postar na internet. Coisa que eu nem sei fazer isso muitas vezes. Tenho lá dois vídeos neste momento. Mas são um simples teste. Mas dou-te os meus parabéns. Porque pões lá vídeos. Que dá gosto de ver. E é bom vermos o que está a passar com um português. Que está noutro país. E a qualidade de vida que tem. E o seu dia-a-dia que ele posta. Com muita simplicidade. Nada. O que se sabe num vídeo. É o que se sabe agora pessoalmente com o João. É simplesmente. O que se vê no vídeo. É o que ele é pessoalmente. Não há cá máscaras por trás. Beijos. Beijos. Beijos.